minutos e o Corinthians lá enfrenta então o Mirassol às sete e meia da noite. Previsão de chuva, de pancada de chuva para hoje à noite. Sobre os ingressos foram colocados à venda 11.700 pela última parcial de ontem à tarde. 6.000 haviam sido vendidos. Agora vamos falar dessa confusão, porque olha, esse recado é especialmente para o seu Vinícius Furlan, que vai ser o árbitro de hoje à noite. Todo mundo lembra no clássico de quarta-feira, o Thiago Duarte Peixoto expulsou o Gabriel, a falta tinha sido do Maicon. Duas ações muito interessantes que o Corinthians fez com relação a isso. Vamos colocar aqui o seguinte, que na quinta-feira, na entrevista coletiva, o Maicon foi com uma máscara do Gabriel e o Gabriel foi com uma máscara do Maicon. Aí o Corinthians brincou que é clima de carnaval, então um vai fantasiado do outro. Essa é uma primeira ação muito divertida aí nessa entrevista coletiva, um com a máscara do outro, aí é para confundir mesmo. E uma outra ação interessante, e aí o seu Vinícius Furlan vai agradecer, porque hoje, se ficar na dúvida de dar cartão para um ou para outro, os dois jogadores vão com camisas muito específicas. Tem ali, hashtag, eu sou o Maicon, hashtag, eu sou o Gabriel. Então ficou na dúvida, pede para o jogador virar, que aí não tem confusão. Agora, tem mais confusão, não é só com o Maicon, nem com o Gabriel, e você vai ver porquê agora na reportagem do Cássio Barco. Não tem jeito. No Corinthians, a piada ainda é a mesma. O atacante Léo Jabá foi dar entrevista e... Desculpa, Léo. Você vê? Esse negócio de confundir... Ele se confundiu. Não dá certo aqui no Corinthians, né, Léo? O time ainda vive a vitória no Clássico contra o Palmeiras, mas já não dá para fazer muita festa. O máximo de carnaval para o Corinthians vai ser esse passinho no treino ou a bateria da torcida nos jogos. A sequência é dura. Hoje é contra o Mirassol. No meio de semana, o jogo é fora contra o Brusque, em Santa Catarina, pela Copa do Brasil. E aí, no outro sábado, tem Clássico contra o Santos em Itaquera. Por isso, o Fábio Carilli promove um rodízio hoje. Titulares como Fagner, Balbuena e Rodriguinho, que atuaram todas as partidas até aqui, serão poupados. O Corinthians, então, não encara o Mirassol com força total, mas o técnico Fábio Carilli deve aproveitar a oportunidade para testar uma dupla, que pode mudar a cara desse time. Jô e Cazin, Cazin, Jô! Os dois centroavantes são muito parecidos, mas treinaram juntos. Em uma formação 4-4-2 com... Cássio no gol, Léo Príncipe na lateral direita, Pedro Henrique, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, que teve o vermelho suspenso, Maicon, Felipe Bastos, Léo Jabá e aí a dupla. Para jogar com os dois dentro da área, a gente tem que mudar toda a mecânica, tirar um do meio de campo e fazer com que essas jogadas aconteçam de lado. O professor falou que quando chegar no fundo, jogar na área é evitar de ficar cortando, por questão de ter esses jogadores lá dentro. Uma bola alçada ali, você sabe que eles vão brigar para ganhar. É hora de virar a página do Clássico. Nada melhor do que uma nova vitória. E com essa dupla, Jô e Cazin, o Corinthians espera acabar essa rodada, vindo em dobro. É um desafio tanto para o Corinthians, o melhor time do campeonato, são quatro vitórias, um empate, é o único time invicto no Paulistão. Se liga.